Ah, você está vendo só do jeito que eu fiquei e que tu ficou Com uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou Ah, nossa casa querido, já estava acostumada aguardando você As flores na janela, sorrindo perguntado por causa de você Olha, meu filho, tem marazes que os deixe, por favor Somos a vida e o sonho, nós somos o amor Entre, meu bem, por favor, não deixe o mundo mal Te levar outra vez, me abrace, simplesmente Não vale o bem, não chore o bem Ah, você está vendo só do jeito que eu fiquei e que o mundo ficou Uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou Ah, nossa casa querido, já estava acostumada aguardando você As flores na janela, sorrindo perguntado por causa de você Olha, meu bem, caro mais, nos deixe, por favor Somos a vida e o sonho, nós somos o amor Não deixe, por favor, não deixe o mundo mal Te levar outra vez, me abrace, simplesmente Não chore, não chore, não chore, meu bem 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 Não chore, meu bem